E no nosso quadro hoje, Dicas de Beleza, Silvia, a gente vai entrar no clima, né? Da micarina. Exatamente, a micarina já tá aqui a todo vapor pra todo mundo, só se fala em micarina. Por onde eu passo, na faculdade, no trabalho, todo mundo só fala em micarina. E as mulheres é que capricham mais, né? E as mulheres estão aí preocupadíssimas com o que é que vão fazer. Qual é a maquiagem, qual é o short, qual é o cabelo. Hoje a minha dica é pra aquelas que querem ter um cabelão daqueles bem arrasador, que vai passar na avenida e vai deixar o rastro. Então eu trouxe as telas pra você que tem pouco cabelo e que quer fazer um rabo de cavalo daquele arrasador. As telas. Nós temos os Mega Hair, então a gente tem a opção de aplicar o cabelo com queratina, com microlink e as telas pra simplesmente você alugar e ir lá na hora. E lá no centro tem todas as cores, toda a variedade. Olha só, pras moironas que gostam do acinzentado, tem esse aqui que faz os cachos e faz o rabo de cavalo. Esse aqui, na verdade, ele é um cabelo que eu aplico ele com microlink, então ele fica fixo. Você usa aí pelo menos uns dois meses. Esse daqui, que é com o tic tac, a gente consegue usar ele várias vezes e tirar e colocar a hora que bem quiser, porque ele é com esse tic tac aqui. E ele também é muito bom pra gente colocar nos rabos de cavalo, que você prende, eu vou já mostrar. Isso. Pronto. Enquanto a Silvia vai se preparando aqui pra mostrar pra gente como é que faz, já tem uma modelo aqui lindíssima que vai colocar pra gente, ver como é que vai ficar lindo aí na micarina. Eu vou mostrar pra você que o Silvia Zé é uma rede de salões de beleza que tá localizada em dois endereços, na Zona Leste e na Zona Norte de Teresina, com mais de 25 anos de tradição. É uma rede de atendimento unissex que tem amplos espaços, confortáveis, requintados, além de serviços exclusivos, né, com a qualidade incomparável. A Silvia já tem muito tempo de profissão e ela é incontestável à qualidade do serviço. A rede lá do Silvia Zé conta também com os melhores produtos, uma equipe aí de competentes profissionais, serviços diferenciados e a certeza aí de um excelente atendimento. A gente tem precinhos aí com os combos masculinos e femininos que cabem no seu bolso. O Salão Silvia Zé é uma rede de salões unissex que atua na área da beleza e estética, prestando bons serviços há mais de 25 anos em Teresina. Conta com três unidades e dois dos melhores shoppings da Zona Leste e Norte pra lhe atender com conforto, segurança, qualidade e com serviços diferenciados. Usa os melhores produtos e tem uma equipe super preparada. Oferece também combos especiais de segunda a quinta-feira com pecinhos que cabem no seu bolso. Venha conferir. Olha aí, a dica pra você. E a Silvia já começou aqui o trabalho com as meninas, trouxe duas modelos lindas que vão mostrar pra gente. O nome das meninas? Aqui, a Amanda. A Amanda e a Ingrid, elas é que vão colocar aqui a cabeleira pra Silvia enfeitar e pra se tornar mais bonita ainda pra mim e Karina. No da Amanda, você vai fazer o que, Silvia? Ele, geralmente a gente tem assim aqui nossa cultura de cabelão. Ela tem muito cabelo, né? Cabelão. Então, eu escolhi aqui esse aplique dela. Esse daqui é um cabelo sintético. Então, é aquele cabelo... É no tic-tac. É mais barato. É no tic-tac. É mais barato, é mais cheio e é uma peça só. Que você aplica aqui na parte de trás. Eu já dividi o cabelo dela. Já deixei aqui no ponto. Só da gente prender o tic-tac pra vocês verem como é fácil. Aí é importante que você, a profissional que for colocar, ou você mesma, tenha pontos de fixação. Nós podemos fazer com o microlink ou simplesmente fazer um eriçado e aplicar o fixador pra que esse tic-tac fixe bem e você possa dançar, pular, curtir a noite toda sem esse cabelo cair. Afinal, vai pular bastante, né, Silvia? Sim, a gente vai pular. Tem que estar linda. A gente tem que estar contando com isso, né? Todas as circunstâncias, né? Exatamente. Aí nós vamos fazendo esse ponto de fixação. Aqui que é pra exatamente prender esse tic-tac. Você fez esse ponto de fixação, colocou o tic-tac, aí você pode fazer penteado, você pode fazer o que você achar melhor. Geralmente a gente prende o cabelo na extensão exatamente do tamanho do cabelo. Então nós vamos aplicar aqui no alto da cabeça dela pra dar esse volume que ela precisa. Faz assim um meio círculo, né? Faz um círculo, exatamente. Aí a gente abre o tic-tac, bem abertinho, tá? Tá? Abri, abri. E a gente pode estar começando pelo meio. Por quê? Quando chega nas extremidades ele vai estar aplicado por igual. Então vamos aplicando aqui, aqui, o segundo aqui. Geralmente são cinco tic-tacs pra esse alto da cabeça. Tá doendo a manga? Aqui é uma pressa, amiga, que a gente tem que fazer. No salão se preocupa não, você não sente nenhuma dor. A gente cuida de você com muito carinho. A gente faz com muita calma, né? E mais tempo. É, e mais tempo. Então a gente não fica nessa agonia toda aqui e consegue um resultado bem melhor. Valeu. Pronto. Olha, já colocou o cabelo no baixo. Já coloquei o cabelão. Que tem um volume, né? Maior. Exatamente. É esse o nosso objetivo. Dar o volume pra o cabelo ficar mais glamuroso. Porque você tem que entrar arrasando. E um cabelão com bastante babyliss, com volume, com comprimento, ele já fica com um aspecto mais sexy. Com aquele mulherão. Então essa é a opção pras morenas, tá bom? De cabelo com tic-tac. Pode ser o sintético ou pode ser o cabelo natural. E agora eu vou mostrar pra vocês a loira. Que é uma opção de rabo de cavalo. Aqui é a minha modelo Ingrid. E ela me auxiliar. Aqui eu já preparei o rabo de cavalo com o cabelo dela. Que você vê que é pouco e um pouquinho mais curto. Separei a franja. Exatamente pra essa franja ser trabalhada depois da forma que você achar melhor. E o cabelinho dela, eu vou aplicar também o tic-tac. Só que com uma forma diferente. Nós vamos colocar, começando pela pontinha do tic-tac aqui no alto. Aí coloca o primeiro, fecha. Coloca o segundo aqui embaixo e fecha. Aí pra dar mais volume também, né? É, pra ficar aquele... Às vezes você tem um rabo de cavalo, um cabelo pouquinho. E você tem um rabo de cavalo e ele não realça. Então você colocando aqui com o tic-tac, você consegue dar esse volume. E também o comprimento que você precisa, tá? Então a gente vai colocando. Aqui eu coloquei uma. E vou colocar mais uma, exatamente pra dar mais volume ainda. Eu fiz o enchimento com o próprio cabelo dela aqui no meio dela. No meio do rabo de cavalo dela, exatamente pra dar o volume no alto que a gente precisa. Aqui vamos novamente com mais um tic-tac. Aí vai fechando ao redor. Fazendo assim meio que uma coroa, né? No rabo de cavalo. Quando terminar de aplicar o cabelo, aí você pega uma mechinha do próprio rabo de cavalo, que já tá feito, e você vai passar ao redor pra esconder esse detalhezinho aqui. Pronto. Aqui, gente, a gente faz com um pouco mais de pressa por conta do nosso tempo. Mas é claro que lá no salão da Silvia vai ficar perfeito. Aqui é no Se Vira nos 30. Se Vira nos 30. O importante é mostrar pra vocês as opções que vocês têm de penteado, de cabelo, de maquiagem, de tudo que vocês precisarem pra essa situação. Eu tô aqui exatamente pra ajudar vocês a tirar essas dúvidas que vocês devem estar aí loucas, querendo saber, e às vezes você não sabe pra que lado correr. E o Silvia já tá aqui pra te ajudar. É isso aí. Às vezes a pessoa vai pro bloco, não é, Silvia? Vai pra um camarote. Exato. Que pode ficar, fazer uma produção mais elaborada, mais bonita, né? Se quiser um cabelo mais simples, tá fácil. Mas se quiser um cabelo elaborado pra você fazer bonito lá na avenida, você tem que realmente procurar um bom profissional. Aqui eu tô fazendo o volume no franjão, porque ela tem que chegar com o cabelo daquele escarrado. Olha aí, você vê que um simples rabo de cavalo já faz aí toda a diferença, já transforma, né, o visual. E aí, depois da maquiagem, de customizar o seu abadá, e aí botar um cabelão desse, meu amor, não vai ser pra ninguém. Não vai ser pra ninguém não, amiga. Você simplesmente chega, chegando. Chega e arrasa lá no corredor da folia, vai ficar. Bota um perfume bem gostoso, uma roupinha bem bacana. Fala aí, roupa, deixa eu falar pra vocês que as minhas meninas aqui estão vestindo uma roupinha de uma amiga nossa, de uma loja lá no Universidade, chamada Dona Dela. Quem quiser alguma roupa bonitinha, bem bacana pra essa situação, procura a gente lá, porque a gente tá com bastante opção, muita coisa bonita, tá bom? A gente tá aqui arrasando com bastante brilho e segurando a onda. E olha só que a gente também tá de tênis, porque hoje em dia a pegada é essa, você vete qualquer roupa com tênis. É isso aí, que fica super confortável, o importante é o conforto. Nessa situação principalmente, não é? É que é pra aguentar até as 4, 5 horas da manhã, correndo atrás do trio, né? Exatamente. Depois a gente vai abastecer, comendo um lanchinho bem gostoso, mas a gente tem que estar preparada. Pronto, um franjão, uma roupa bem bacana. Tá bom, Silvia, a gente vai fazer o seguinte, enquanto você conclui aí, com um pouquinho mais de calma, a gente vai pra um rápido intervalo. Quando a Silvia voltar, ela já mostra o resultado do cabelo das meninas. Eu também já vou conversar com o chefe, João Pedro. Ele já tá aqui colocando os salemes no fogo e daqui a pouquinho a gente volta, tá? Já, já. Meninas prontas para a Micarina 2023. Olha aí, a Amanda com o cabelão bem cheio, bem poderoso, que ela agora pode mostrar pra vocês de frente, de costa. Pode levantar, não é? E aqui a Ingrid, pode levantar. Com o rabo de cavalo. Fiz um rabo de cavalo aqui, você vai suar bastante, então se você gosta de uma praticidade, você tem que usar um rabo de cavalo. E bem cheio. Pronto. Olha aí, você se prepara lá na Silvia Zé, viu? Maquiagem, cabelo, tudo. Quer aquela massagem também? Tudo lá. E o cheiro aqui no estúdio maravilhoso.